No ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Olá, ouvinte! Começa agora no ritmo da lombada, literatura, melodia e afeto. Eu sou Marcela Chimenez e ainda no ritmo do Mês das Bruxas, embalado por programas sobre literatura de horror, vamos conhecer mais das obras do misterioso Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentimentos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e com toda certeza não sonho. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido às suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror. Mas em muitas pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis que grotescos. Talvez mais tarde, haja alguma inteligência que perceba nas circunstâncias uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Esse trecho pertence ao conto Gato Preto, incluído na obra Histórias Extraordinárias, do americano Edgar Allan Poe. O escritor nasceu em Boston, Estados Unidos, em 1809, como Edgar Poe, quando o jovem ficou órfão de mãe, que morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Ele, então, foi acolhido pelo casal Francis e John Allan, que nunca o adotaram formalmente. Frequentou a universidade por apenas um semestre e se alistou nas Forças Armadas, onde serviu durante dois anos, antes de também ser expulso por indisciplina. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas em 1827. Poe passou os próximos anos trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por sua crítica literária. Em 1835, casou-se com Virginia Klem, uma prima de apenas 13 anos de idade. E em janeiro de 1845, Poe publicou seu poema mais conhecido, O Corro, um sucesso instantâneo. Sua esposa morreria de tuberculose dois anos após a publicação. O escritor, que já desenvolveu alcoolismo, afundou-se ainda mais na bebida. Essa caracterização de Poe como alcoólatra, porém, tem sido contestada tanto por contemporâneos do escritor, quanto pesquisadores. Muitos acreditam que Rufus Wilmot Griswold, que escreveu seu obituário e sua primeira biografia, inventou coisas a seu respeito, mostrando um Edgar Allan Poe como depravado, bêbado e louco perturbado por drogas. Essa figura acabou ficando no imaginário popular, enquanto a realidade de Poe continua envolta em mistério. O que se sabe é que em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, Poe morreu em Baltimore. A causa de sua morte ainda é desconhecida, o que levou à teoria sobre abuso de álcool, suicídio e assassinato. Hoje, Edgar Allan Poe é um escritor estudado e cultuado. Entre suas obras destacam-se, além da poesia O Corvo, o volume Histórias Extraordinárias, de 1837, onde aparecem seus contos mais conhecidos, como A Queda da Casa de Usher, O Gato Preto e O Barril de Amontilado. Poe influenciou a literatura ao redor do mundo, bem como campos especializados como a cosmologia e criptografia. Seu trabalho aparece ao longo da cultura popular, na literatura, música, filmes e na televisão. Para aumentar o clima de mistério, fique agora com a música Bottom of the River, da banda Delta Rei. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way down, a long way down. If you get sleep, or if you get night, the cock's gonna call in the morning, baby. And check the cupboard for your daddy's gun. Red sun rises like an early warning. The Lord's gonna come for your firstborn son. He says I'm burning and his heart is burning. So go to the river where the water runs. Wash him deep where the tides are turning. And if you fall, and if you fall, hold my hand, ooh, baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way down, a long way down. The wolves will chase you with a pale moonlight. Drunk and driven by a terrible sunker. Drive your sun like a railroad spot. Into the water, let it pull him under. Though you lift him, let him drown alive. The good Lord speaks like a rolling thunder. And let that fever make the water run. And let the water run run. And let me hold my hand, ooh, baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way down, a long way down. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way, a long, long, long way. Hold my hand, ooh, baby, it's a long way down, a long way down. Oh, 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 oh Tchau. Você acabou de ouvir a banda Delta Rei. No quadro Seu Nome e Seu Livro de hoje, vamos conversar com uma fã das histórias macabras de Edgar Allan Poe. Seu nome? Joana Guimarães. Seu curso? Letras. Seu livro? Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Qual edição de Histórias Extraordinárias você leu? A edição de 2008 da Companhia das Letras. E quais contos aparecem nele? Ao todo são 18 contos. Alguns dos principais e mais conhecidos são O Gato Preto e A Queda da Casa de Usher. Nessa edição também vem O Coração Delator e O Poço e o Pêndulo. Esse foi o seu primeiro contato com Edgar Allan Poe? Não, meu primeiro contato com Allan Poe foi o poema O Corvo, que li no Ensino Médio. Depois eu conheci os contos e comprei o livro. E que sentimentos essa obra desperta em você? Esse livro me prende. Quando eu releio algum conto, fico curiosa como se estivesse lendo pela primeira vez e quando termino sempre tem mais questões para pensar, principalmente sobre as personalidades dos personagens. E qual dos contos é o seu favorito? Eu não tenho um conto favorito especificamente, mas gosto muito do Retrato Valado, em que o autor faz uma relação entre uma pintura e a vida de uma mulher. A Queda da Casa de Usher, em que Poe faz uma metáfora entre a queda física da casa e o enredo. E o Homem da Multidão, que fala sobre a solidão, como uma pessoa pode ser tão solitária, mesmo rodeada de várias pessoas. Do que você mais gosta na forma como o autor escreve? Não sei exatamente o que me prende na escrita dele, mas uma das características que eu gosto é a narrativa em primeira pessoa, que torna o personagem muito interessante e colabora para a construção do mistério na história. E o Allan Poe foi muito além do terror. Ele escreveu também ficção policial e ficção científica, inclusive no Histórias Extraordinárias. Do que você mais gosta? Não tenho um gosto específico por gênero, mas já li alguns contos de ficção policial e científica. O primeiro conto de ficção policial que li foi o Mistério de Marie Rogée, que foi baseado numa história real que aconteceu em Nova York, quando o corpo de uma jovem foi encontrado no Rio. E junto com o assassinato da Rua Morgue e a Carta Roubada, esse conto forma a trilogia do Pan. O personagem do Pan é o detetive das três histórias e influenciou a criação de outros detetives da literatura, como Sherlock Holmes. Você gosta do gênero terror e suspense? Não é o que mais costumo ler, mas gosto de alguns livros do gênero, como os do próprio Poe e Lugar Nenhum do New Game. Para acabar, uma música? Human Behavior, da Bjork, que fala sobre um dos temas muito abordados pelo Poe, que é o comportamento humano. Você também pode se arrepiar com as histórias de Edgar Allan Poe. Vários livros estão disponíveis no sistema de bibliotecas da UFMG. É só conferir no catálogo online, bu.ufmg.br. Encerramos essa edição de No Ritmo da Lombada com a música que a Joana escolheu. Eu sou Marcela Schmenes e produzi esse programa sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. Não perca na semana que vem o último destaque da série de programas sobre a temática do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque da série de programas sobre a temática do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque do Mês das Bruxas. Não perca na semana que vem o último destaque do Mês das Bruxas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No ritmo da lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa. Música Música